Eu tô aqui com um carro clássico brasileiro, que eu tenho certeza que você sabe o nome dele e não precisa nem de eu falar, né? Porque se você não souber o nome dele, é certeza aí que você não é brasileiro. Galera, eu tô aqui com o Gol Quadrado dentro do Carpark Multiplayer, inclusive eu já postei tutorial aí de como baixar e instalar esse mod brasileiro. O link do mod vai estar aí na descrição, beleza? Então baixem aí, tem um tutorial todinho no canal explicando direitinho como vocês fazem para instalar, beleza? Galera, eu já queria pedir seu apoio para você se inscrever aqui no canal, para você ativar o sino de notificação, né? Para você não perder os vídeos que eu trago aqui diariamente no canal, eu trago aqui jogos de carro, muito conteúdo bacana, todo dia tem conteúdo novo. Então, muito importante você estar se inscrevendo aqui no canal, ativar o sino e entrar nas nossas redes sociais também, beleza? Mano, é isso, eu tô aqui com o Golzão Quadrado, mano, esse daqui tá muito bacana, cara. Esse mod brasileiro aqui tá muito incrível e o Gol Quadrado aqui não é diferente, tá incrível como os outros carros também que eu já postei vídeo aqui no canal. E como vocês podem ver aqui também, tá bugado o interior dele, né? Porque basicamente esse mod aqui é uma textura por cima de outro carro aqui do jogo. Então, é um carro que já tinha aqui dentro do jogo, aí bota a textura aqui do Gol Quadrado. E comente aqui que interior é esse, de qual carro que é esse interior. Eu já sei, esse daqui eu sei, mas eu quero saber de vocês aí. Vocês sabem que interior é esse que o Gol Quadrado tá usando aqui como base, né? Pra textura aqui do mod, mano? Olha só como é que o boneco fica pequeno aqui dentro do carro. Mas enfim, bora dar um rolê aqui com o Gol Quadrado. Eu ainda não customizei ele, vou customizar ele ainda com vocês, beleza? Mudar aqui essa roda e com certeza a gente vai rebaixar aqui o Gol Quadrado. Eu só quero dar uma volta aqui com ele antes e depois a gente vai fazer um top speed aqui com o Gol Quadrado. Eu quero saber quanto que a gente vai conseguir de velocidade aqui com ele, galera. E como eu disse, se vocês quiserem baixar esse mod aqui, o link vai ter aí na descrição do vídeo onde eu ensino vocês baixarem. É muito fácil, mano. Com 5 minutos aí vocês já baixam. Com menos de 5 minutos você já tá jogando isso daqui, mano. Cara, isso daqui tá muito incrível. E eu espero que cheguem mais carros brasileiros aqui, mano. Eu queria muito que viesse aqui a Massaveiro. Ou então, mano, até mesmo os carros de luxo que a gente não tem aqui. Carro super esportivo que a gente não tem aqui dentro do Car Park, né? Como o Bugatti Chiron, entre outros carros aqui de luxo que a gente tem na vida real. Porém, a gente ainda não tem dentro do Car Park Multiplayer. Mas enfim, bora tá descendo aqui com o Gol. Eita, achei que ia capotar, mano. Eu achei que ele ia capotar aqui. Deu até um gelado aqui no coração. Mas enfim, ó. Agora sim a gente consegue descer tudo. E, mano, bora dar uma acelerada aqui com ele. Eu quero testar ele, mano. Eu quero testar o top speed dele, inclusive, né? Então, depois a gente vai dar um aceleradão e ir com ele com tudo no talo. Mas bora ver quanto que ele consegue pegar aqui, ó. Pelo radar ali, ó. Foi 130 e alguma coisa. Só essa aceleradinha aqui que a gente deu, ó. 138, mano. Apareceu ali, ó. No radar. E, cara, tá correndo bem até. Tá correndo bem. E a gente ainda vai custom... Beleza, mano. Eu bati na polícia. Eu bati... Beleza. Aí vem um cara e bate em mim. É isso, mano. Eu vou até sair daqui, vai. Se a polícia resolve seguir a gente aqui, né? Então, vamos meter o pé daqui. E bora customizar aqui nosso gol quadrado, porque... A gente bateu na polícia agora, mano. Meu Deus do céu. Causou um acidente ali na pista. Bora fugir aqui, ó. Eita, mano. Quero ver a polícia pegar aqui agora, hein. Meu Deus, hein. Duvido, hein. Mas, enfim, galera. Bora lá pro lobby. Bora tá customizando aqui o nosso gol quadrado, né? Tamo aqui já. E bora ver aqui as opções de customização que tem. Como vocês sabem, esse mod aqui não tem como você tá fazendo pilotagem no carro. Mas tem como você tá customizando aí algumas coisas, né? E, ó. Bora primeiro aqui. Tá mudando a cor dele. Eu acho que um vermelho seria muito... Olha só, mano. Um vermelho seria muito bacana, hein. Ou então um amarelo. Ah, beleza. Eu escrevi errado. Agora sim. Amarelo. Ó, fica da hora também. Mas eu acho que eu preferi o vermelho, hein. Ó, um verde também fica da hora. Não sei se combinaria, mano. Mas a gente costuma ver bastante, né? Gol quadrado branco, vermelho e preto, né? São essas coisas que a gente costuma mais ver aqui no Brasil. Então vai ser vermelho, mano. A pilotagem não tem como a gente botar. Tem as opções de aerofólio aqui. Mas, né? Não é tão legal assim a gente botar um aerofólio aqui no gol quadrado, né? Que fica meio bugado, né? Se fosse um aerofólio ali em cima, né? Se não tivesse bugado o local do aerofólio. Até que daria, né? Pra gente botar, né? Eu vou botar aqui a bandeira do Brasil. É claro. Bora achar aquela aqui. E é isso. Equipada. E agora a gente vai ter que achar uma roda, mano. Que combina com o gol quadrado, hein. Eu acho que eu já tenho até algumas em mente aqui. Deixa eu achar. Ó, essa daqui eu acho que combinaria com ele. Combina, né? Com ele essa daqui. Ó. Deixa eu ver. Essa daqui também. Essa daqui mais ou menos, hein. Deixa eu ver. Tem que ser essa roda grandona assim, mano. Pra cá tem mais, ó. Essa daqui. Não, essa daqui não. Ficou muito feia. Ó. Essa daqui. Tipo uns discos, né? Essas rodas aqui combinam muito com o gol quadrado, mano. Já vi diversos de gol quadrado. Com essas rodas aqui. Assim. Ó. Essa daqui ficou muito massa, hein. Ficou muito da hora essa daqui. Não sei se vai ter outra, né. Parecida. Mas eu acho que essa daqui venceu, hein, família. Eu acho que vai ser essa daqui mesmo. Porque as outras aqui, ó. Tem mais uma essa aqui. Essa daqui não. Pelo visto vai ser aquela lá mesmo, hein. Essas outras aqui parecem não estar com nada, mano. Bom. Ó. Tem essa daqui também. Eu acho que eu mostrei, né. Mas cadê, ó. Vamos achar ela. Daqui também ficou da hora. Mas aquela lá ficou melhor, mano. Essa daqui, ó. Então vai ser ela. Não sei a cor dela, hein. Se a gente deixar um cinza. Ou então... Sei lá, mano. Cromado. Não ficaria legal não, hein. Então vamos deixar aqui. Mais clarinho assim. Agora sim, mano. Acho que assim fica bacana, né. Se a gente deixar cromado aqui, eu acho que ficaria um pouco estranho. E... Bora tá mexendo aqui na suspensão agora. Rebaixar o nosso gol. Puxar aqui a roda um pouquinho pra dentro, né. Pra tá rebaixando. Mesmo assim bugou. Então vamos ajustar aqui, ó. Mano, eu vou deixar a cambagem dele toda inclinada, mano. Igualzão aqui, JDM. Isso é louco, mano. Cadê? Beleza. Acho que mais ou menos assim tá bom, hein. Pra não ficar bugando ali no paralama, né. Nossa, mano. Ficou bem rebaixado ele até. Olha só pra isso, véi. Tá raspa... Aqui do outro lado tá bugado. Então a gente vai ter que... Mexer um pouquinho aqui pra dentro a roda dele. Calma lá. Vamos botar a roda aqui um pouquinho pra dentro. Deixa eu ver qual que é. Não, isso daqui é de trás. Da frente, mano. Acho que assim tá bom, hein. Quando ela alinhar certinho pra frente, né. Não sei se ela tá retinha aqui pra frente. Mas eu acho que assim tá bom. Ficou bem rebaixado até, né. Ficou muito bacana. Agora eu vou botar aqui o vidro dele preto, né. Que eu esqueci. Nossa, mano. Olha só se a gente deixar o vidro totalmente preto. Até o farol. Nossa, mano. Ficou da hora a frente dele assim. Mas o farol vai acabar sumindo. Mas ficou muito massa tudo pretão, hein. Isso é louco. A frente dele ficou mó da hora. Aparecendo aquela Audi lá atrás, não buga. Tá aparecendo aquela Audi que a gente tem aqui dentro do jogo, né. Ficou muito massa, mano. Aquela Audi 4, né, o nome dela. Enfim, galera. Eu acho que visual é isso, né. Rebaixamos, mudamos a cor, mudamos a roda dele. Pintamos aqui, botamos o filme. E agora vamos mexer aqui no desempenho. Vamos deixar ele aqui potente. Tudo aqui no máximo. E, galera. Eu vou botar tudo aqui no máximo. E eu vou entrar numa sala pra gente testar aqui. O top speed do Gol Quadrado. Galera, se liga só como é que o carro ficou aqui, mano. Tá raspando no chão esse Gol, hein. Tá maluco, mano. Eu acho que ficou muito da hora. Eu quero saber a sua opinião sobre aqui o nosso carro. E agora a gente vai estar fazendo aqui um top speed nele. Eu quero saber quanto que esse Gol consegue pegar, mano. Se ele conseguir aqui uma velocidade boa, né. Eu acho que dá pra gente estar configurando, né. Ele pra arrancada aqui dentro do jogo, ó. A arrancada dele é muito boa. Já tomo aqui a 150. Toma 200 já, né. Cara, tá correndo demais isso daqui. E eu quero saber... Cara, eu acho que chutando ele deve chegar a uns 500. Será? Bora tentar pegar 500 com ele. 300 já, ó. A meta é 500, mano. Bora ver se a gente consegue bater, hein. 350. A gente já tá chegando aqui próximo da metade já do mapa. Do mapa não, da rodovia, né. Ó. 400 quase, hein, mano. Vamos bater 400 agora antes do túnel, hein. 400 já. A gente vai entrar no túnel aqui. Será que a gente consegue bater 500? Agora tá subindo bem devagar, mano. Nossa, agora a velocidade dele tá bem devagar. É, eu acho que a gente não vai conseguir bater 500. Não com essa velocidade que o ponteiro tá subindo, né. Mas, enfim, já é uma velocidade muito grande, né. 440 aqui não é pra qualquer carro, não, mano. Apesar que aqui dentro do Car Park, né, qualquer carro consegue aconselhar essa velocidade. Mas, na vida real, né, o gol quadrado aqui tá... Nossa, mano, tá potente, hein. Isso é louco, mano. Tá correndo demais, hein. Ó, 456, 58, 59. Bateu 59 ali que eu vi, hein. 459 que a gente conseguiu bater aqui com o gol quadrado. Mano, isso daqui tá correndo demais, hein. A gente bateu, ele nem amassou, né, mano. Nem amassou a frente dele aí. Como é uma textura apenas, né, em cima de outro carro. Então acaba não amassando, nem sujando o carro, né. Isso que eu achei bem bacana. Mas, enfim, galera, eu quero saber a sua opinião. Se você gostou aqui do mod. Se você gostou aqui dessa versão brasileira do Car Park. O escapamento aqui tá bugado, né. Olha só, mano, tá saindo o fogo aqui do escapamento sem ter escapamento, né. Beleza, do outro lado tá saindo mais do que desse lado, né. É, realmente, mano. Bora virar a câmera aqui, ó. Escapamento dele aí. Mas, enfim, galera, eu espero que vocês tenham curtido. Que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver curtido, se você tiver gostado. Deixa o like aqui. Se inscreve no canal. E, muito importante, você tá ativando o sino. Pra você não perder os vídeos que eu posto aqui diariamente. E lembrando, se você quiser baixar aqui. Esse mod brasileiro, né. Essa versão aqui com carros brasileiros. O link vai estar aí na descrição do tutorial. Onde eu ensino vocês a baixarem. É bem simples. Em 5 minutos aí você já instalou e já tá jogando, mano. É muito rápido isso. E, galera, se você quiser ver os outros vídeos com os outros carros brasileiros. Que a gente tem aqui nesse mod. Entra aí no canal. Porque tem bastante vídeo. E tem bastante carro aqui nesse mod brasileiro. Vou ficando por aqui. Grande abraço, mano. Valeu!